E a gente enxerga o Parque Nacional como uma unidade, um território que nos une, une o nosso território, a Chapada dos Veadeiros. A inserção de cavalcante no cenário nacional e internacional, com certeza, vai chegar em um outro patamar. A gente sabe que isso traz uma visibilidade muito grande, o Parque Nacional é uma unidade reconhecida como patrimônio natural da humanidade pelo Unesco. E contribui não só como cavalcante, mas para o território da Chapada dos Veadeiros, isso dá mais visibilidade para o nosso território, cria mais importância de conservação ambiental, turística e, naturalmente, para o Brasil. A Chapada está no coração do Brasil, a gente está no centro do Brasil. Isso mostra que daqui transbordam as águas para o território brasileiro. E a Chapada dos Veadeiros, esse território, ainda é o berço de conservação, de proteção do cerrado que, infelizmente, praticamente já se acabou. E a Chapada dos Veadeiros, esse território, ainda é o berço de conservação, de proteção do Brasil.